É isso? Lembra-se que a coisa importante do passado é que ele acabou. Coisa importante do passado é que ele acabou. Engraçado, eu também vi uma mulher na vela. Mas também não sei quem era. Eu vi um rosto de uma mulher. Não sei quem era. Cara, faça esse exercício da vela. Você pode fazer no espelho. Depois nós vamos fazer... Não tem espelho aqui. Depois nós vamos fazer uma outra loucura. Depois deixa pra lá. E aí? Tudo bem? Tudo certo? Foi tranquilo, assim. Eu não sentia ali, né? Eu só tava do outro lado. Tava do outro lado. Aí vai chegar a vez de vocês. Vou pegar os seis três. Mas por que? Só por que eu fiz isso? Você é terapeuta? Sim. Eu queria te empoderar. Mostrar a você que agora num ambiente aqui sem conhecer ninguém. Sem nada de preparação. Num ambiente estranho. Sem rapor, sem nada. Vai lá e faça. Sim. Entendeu? Essa era a minha intenção. É empoderar você. Pra você ir lá e fazer o processo e ajudar. E pronto, acabou. Eu, na verdade, até você falou que às vezes acontece. Tá na rua, acontece alguma coisa assim. Eu trabalho numa escola, né? E eu, recentemente, surgiu uma opção lá. Eu pedi pra trocar de setor. Mas, sei lá, foi uma série de coisas que aconteceram. Falei, ah, tô cansado disso aqui, já faz muito tempo e tal. Eu fui trabalhar na parte de atendimento aos alunos, né? Aí é engraçado, todo dia chega aluno com síndrome do pânico, com ataque de ansiedade, com não sei o que lá. Chega tudo lá, assim, ah, não consigo respirar. Vem cá, é comigo. É só pra você entender que você tá preparado pra qualquer situação. Foi legal? Foi ótimo. Foi ótimo o dia? Show do bolo. Valeu a experiência. E o melhor está por vir. Agora eu pego vocês três. É você. Eu? Bom, está sendo uma experiência fantástica o dia. Confesso que de manhã, se eu não tivesse visto todo o processo da hipnose e tal, eu não acreditaria, talvez eu venha contando. Mas vendo, assim, sentindo toda a dor e a depressão no começo, como ela ficou depois, eu tive que sentir isso. É fantástico. A Lia, lá na experiência da vela, demorou, acho que por eu entrar num estágio meio de trânsito e tal, mas eu consegui entrar num estágio muito profundo comigo mesma. Chegou ao ponto que eu não sabia se eram vocês que estavam do meu lado, circulando, fazendo a rei e tal, uma coisa. Como se era um anjo da guarda, alguma coisa assim. E como se eu começasse a falar comigo, minha experiência é muito forte. E em um determinado momento, eu comecei até a colocar uma mão lá dentro, como se eu estivesse tirando alguma coisa que estava me preguindo, que estivesse me libertando. Então, vocês talvez tenham visto, eu estava fechado, eu estava mexido com a mão, eu senti-se um levantando. Sabe, como quando eu estou correndo, bate aquele vento com a sensação leve, com a alegria, o peso, meus ombros, eu sempre digo, nossa, não, eu estava tão intenso. E eu melhorei. E em relação aos dois trabalhos que o Roberto fez comigo, eu achei bem interessante. Um deles ainda não complica, que é a questão que eu vou decidir, mas tem certeza que vai me ajudar. E ali eu senti que eu demorei muito, talvez, igual você falou, né? Eu ouve, eu estava com medo, eu estava me segurando, eu pedi, vai ser bem, porque eu acho que eu apaguei, não sei se foi isso. E não lembro também muito mais do que ele falou, eu lembro daquela parte, o resto eu pedi. Está tudo gravado aqui. Eu estava me sentindo bem, saí daí sem pregui, melhor. E assim, gratidão imensa, e eu acho que eu sempre cuidei muito das pessoas, me dediquei muito aos outros. Então, como se a gente chegasse no momento que eu tivesse recebido um presente também, de deixar os outros cuidarem de mim. Então, gratidão para você. Amém, que legal. E uma experiência, não tinha ninguém fazendo um rei com você, e não tinha ninguém do teu lado, você estava sozinha. Daí, pensa o que você quiser. Os anjos estavam cuidando de você. E aí, moça, como é que foi o teu dia? Então, meu dia foi muito bem.